Na Mercadona procuramos sempre a satisfação do cliente, ao qual damos o nome de UBCEF. Por isso estamos a efetuar movimentos no sentido de o conseguir. Na secção de talho, melhorámos a qualidade e frescura dos nossos produtos. Estamos a implementar o ponto de acabado para que o cliente possa levar a carne cortada como quer. Na pastelaria e padaria, além de ampliarmos a nossa gama, melhorámos a qualidade do pão e da pastelaria. Com a nossa fatiadora de pão, o cliente pode levar para casa o pão já cortado. Na charcutaria, estamos a testar o serviço de corte de presunto à faca, onde se pode ainda embalar o presunto a vácuo na hora. Continuamos a ampliar o peixe de lote nas nossas lojas. Temos também o sushi, oferecendo maior frescura, qualidade e variedade na peixaria. Nas frutas e verduras, além de oferecermos novos produtos e serviços, como o sumo de laranja acabado de espremer, além de continuar a melhorar em termos de qualidade. Todas estas novidades em frescos estão a ser implementadas em algumas das nossas lojas. A tudo isto damos a designação de frescos global. Continuamos a atualizar a nossa gama, melhorando a qualidade e oferecendo novos produtos que surpreendem os nossos clientes. E para o conseguir, procuramos os melhores fornecedores especialistas. Continuamos a implementar as nossas novas lojas. Mais modernas, cómodas e eficientes para melhorar a experiência total de compra dos nossos clientes. Um dos valores mais importantes da Mercadona para os colaboradores é a aposta na formação e na promoção interna. Em 2017, formámos mais de 29.500 colaboradores e promovemos mais de 700. Além de pensarmos continuamente na melhoria da qualidade laboral, um dos nossos compromissos é reduzir os esforços excessivos na empresa. Um exemplo disso é a automatização dos blocos logísticos. Já mudou o seu posto de trabalho? Muito. Sacamos palés, fabricamos palés, mas atualmente o trabalho de sobreesforços o fazem as máquinas. O compromisso que há meu e todo o comitê de todas as empresas é ir eliminando todos os sobreesforços que se estão produciendo. Além de pagar os impostos que nos competem, temos um forte compromisso para com a sociedade. Por exemplo, colocámos jardins nos terraços de algumas lojas, reduzindo o ruído e o impacto visual para os vizinhos. Ou o GigaLiner, que permite otimizar o transporte, reduzindo as emissões de gases e o impacto ambiental. Em 2018, terá início a nova loja online da Mercadona como projeto piloto em Valência, para dar uma nova experiência de compras pela internet, mais rápida, ágil e de qualidade. Vamos abrir as nossas primeiras lojas na ilha de La Palma, em Melilha e também em Ceuta, completando assim a nossa presença em toda a Espanha. Além disso, demos o passo da expansão a Portugal e, em 2019, vamos abrir as nossas primeiras lojas no Grande Porto. Temos um rumo definido e muito caminho percorrido. Temos de continuar a adaptarmo-nos, aprendendo e melhorando, centrando os nossos esforços em satisfazer as necessidades dos nossos clientes. Temos de continuar a adaptarmo-nos, aprendendo e melhorando,